Fala pessoal, mais um Missão Caruru aqui pra vocês. Aproveita, já curte, compartilha o vídeo, comenta aí o que mais vocês querem saber. E fica ligado que está começando mais um Missão Caruru. E aqui pessoal, nessa parcela então, nós temos aí uma das alternativas ou uma das ferramentas utilizadas aí para o controle do Caruru, que é a aplicação de herbicidas latifolicidas em pós-emergência. Aqui nós observamos, à minha esquerda, a aplicação desse herbicida aos 21 dias após a emergência das plantas. A gente consegue observar um controle aí numa faixa de uns 30, 35%, onde a gente segurou o porte, segurou o número de algumas plantas, e a gente observa aí o desenvolvimento delas de uma forma mais controlada, como a gente pode observar nessa planta, nesse exemplar, do que quando a gente compara com uma parcela em que o manejo em pré-emergência foi o mesmo da minha parcela esquerda, no entanto, nessa parcela direita, sem a utilização de herbicidas em pós-emergência, onde as plantas já estão no seu período reprodutivo, produzindo sementes, e matos competindo de uma forma ainda mais agressiva com a cultura da soja. Um ponto muito importante da utilização dos herbicidas pós-emergentes em meio à cultura da soja é atentar para o tamanho das plantas de Caruru. A gente conseguiu observar nesse trabalho um controle satisfatório em cima de plantas aí, em termos de tamanho, na faixa de 8 a 10 centímetros, que são plantas aí com 5 a 6 folhas no máximo, para nós termos um resultado satisfatório. Então, o uso dos herbicidas em pós-emergência, ele vem a ser um complemento, uma ferramenta de utilização no manejo integrado dessa planta daninha do Caruru, então. Tchau! 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 Tchau!